O da Vivi é uma das clássicas para o verão. Tem essa lavação do denim mais fresh, né? Essa lavação mais leve para o verão. Detalhe aqui de uma fenda bem leve, que dá uma amplitude aqui para a parte de mobilidade e também para quem tem a coxa mais grossa. Aqui atrás, gente, o bumbum veste super bem. A pala muito bem localizada, né? Os bolsos também com um tamanho bem legal. É a peça perfeita para aproveitar muito o verão. Um comprimento super moderno também.